o salve salve rapaziada transalp na voz toma que eu quero mais um vídeo para o canal faz essa missão aqui né mata 26 falta um 26 10 copeta vamos lá fazer essa missão ponto capture né espero que entre alguém aí para dificultar essa missão deixa o like aí rapaziada compartilha não esquece daquele hype o ave era pegar 12 morrer aqui rapidinho já vamos lá vou prefazer de 12 em senhor bills também está aí vou jogar flash e aí Vou soltar aqui o... Caramba, velho! Eu tenho que resgatar logo esse ponto, velho! É 2x1 Caramba, o cara ficou na merda e não morreu, mano! Tem que concentrar, né, rapaziada? Caramba! 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 enganchou fui que sumiu cheguei na surpresita apelou para o bombardeio ai não pode acabar morrendo e aí e aí e aí e aí Estouro na esquerda! é ganhou porque apelou em samuel gg gg tamo junto mateus 26 fazer a missão pelo menos 32 vamos ver se eu fiz a missão acho que não velho ele mini com escopeta caramba ainda falta muito vamos vamos de novo foi boa vem dá bem que veio play vem eu ia ficar triste se vinha só o boot rapaziada deixa o like show like mara que entre alguém do outro lado entrou é o forasteiro nossa pega o galera do meu clã velho porra é essa que boot lazarento e lá vamos nós o primeiro foco tem que focar em pegar o ponto o boot já tá pegando aqui na esquerda então já vem aqui no meio a prela não tem ninguém ali volta volta aqui bora bora rapaziada boa tancar muito esse capacete toma e boot lazarento e cadê o boot para vir carregar o ponto velho o boot está desviando a visão velho e acabou os kits agora eu derrumpo você e cadê meus boot não tô trabalhando vem Isso, carrega o ponto aí Caramba Meus boots estão segurando nada, velho Caramba, é porque ele não disparou, velho Ah, sim Granadinha Aí não Soltou o bombardeio e eu também Apelo Bora, bora Agora meu bootzinho Morri Tentei recuperar a vida ali, mas não deu GG, GG É o forasteiro aí, tamo junto É, agora eu acho que eu fiz a missão, hein Duas partidas pesadas, jogou muito, velho É isso aí, rapaziada, eu acho que agora eu fiz a missão Pelo menos eu acho que fiz Já fiz, já É, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Tamo junto E até o próximo E até o próximo Tchau Tchau